Olá, aqui é a Andresa e vamos continuar aqui sobre o pensar quântico para manifestar a realidade que você deseja e como desenvolver então uma consciência próspera. No áudio anterior eu falei sobre o alto valor, sobre aceitar e amar quem você é, sobre você ser o seu melhor amigo. Então, das escolhas, né? De aceitar quem você é. Na verdade você poderia começar um dia gritando bem forte, eu me amo. O problema é que você não faz isso porque você foi condicionado a acreditar que amar a si mesmo é o egoísmo. Então, passa a vida inteira tentando amar os outros para tentar se sentir amado. E primeiro eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Portanto, quando você sabe se amar e se aceitar, você ama o outro, você não julga o outro. Você já ama o outro porque já conhece o que é o amor. Amar é respeitar-se e não é querer mudar ninguém. Amar é não depender das críticas e nem dos elogios para se sentir bem com você mesmo. Você já é bem com você, você já é feliz com você. Amar é cuidar da tua consciência, estar consciente do que tu pensa, do que tu fala. É dar atenção àquilo que é importante para você. É perceber que quando um pensamento negativo começa a tirar você do seu centro de paz, você elimina ele imediatamente. Amar é cultivar o teu centro de paz, independente do que esteja acontecendo ao teu redor. O mundo pode estar caindo e você está no seu centro. Porque é através do centro que vem todas as respostas que você necessita. É através do teu centro que você se conecta à tua intuição. Alinhe os teus pensamentos de amor em relação a si mesmo. E o universo responde aos seus pensamentos e conspira para que todos eles se tornem reais. Viva o agora. E esse é o momento mais poderoso. Não se queixe, não reclame. Para algumas pessoas a reclamação é quase uma religião. São pessoas incapazes de reconhecer o momento presente. Suas mentes estão sempre focadas em querer mudar alguma coisa ou alguém. E quando você reclama é porque você não está conectado com você mesmo. Ao olhar para fora, você deixa de usar o teu entusiasmo, o poder do entusiasmo que existe em você. Reclamar é perder o precioso momento do agora. E é no agora que a vida acontece e reside em todas as infinitas possibilidades. Que a física quântica relata na sua teoria. Viver no agora é viver a verdadeira alegria. A simples alegria de ser. Quem vive de passado é museu. E você não é museu. Então, deixe o passado lá onde ele deve ficar. Viva o agora e comece a construir um novo passado. Infinitas possibilidades para um novo futuro. E como é que você vive no agora? Através da meditação. Através de dar atenção àquilo que você quer. Coloque foco. Entre em contato com o teu fluxo de criatividade. A meditação faz com que você entre em contato com esse fluxo. Relaxe o seu corpo. Use a sua respiração como a tua aliada. E talvez você saia aqui desse áudio e você esqueça de respirar. Esqueça de estar atento. E saiba que esse esquecimento é uma forma da mente assumir o controle da sua vida. A tua mente, ela mente para ti. Você não é os teus pensamentos. Lembre que eu falei, a mente cria pensamentos a todo momento. Dependendo do alimento que você dá para ela. Mesmo que você dê o melhor alimento para a sua mente, através de bons livros, bons filmes, você ainda não é os seus pensamentos. E através da meditação, você aprende a ter foco, a ter concentração. E observar os seus pensamentos. Porque se você se apega a esses pensamentos, você sofre. Você tem tristeza. E você não se conecta com o universo. Você não dá o salto quântico. Porque para dar o salto quântico, você tem que querer deixar o passado para trás. E viver nesse momento de forma alegre. Ser grato pela sua vida. A gratidão, o poder de exercitar a gratidão, faz com que você se sinta bem. E se tiver que agradecer o dia inteiro, agradeça até que você assuma aí a concentração da sua mente. Escolha agradecer a todo momento. Escolha começar o seu dia agradecendo. Escolha terminar o seu dia agradecendo. Mesmo que a tua mente interprete que o teu dia não foi muito bom. Ou que ele foi péssimo. Então, interprete, reinterprete esse dia. Dê um significado para essas coisas que não lhe foram tão boas. Que você julga não tão boas. E você vai encontrar um significado para agradecer. E nesse momento, quando você encontra o significado, você começa a cultivar o teu estado de gratidão. Desenvolver esse poder de gratidão. E se sentir bem com você. E ser alegre com você. E saiba que quanto mais alegre você sente, quanto mais alegria você sente, mais você recebe do universo essa alegria. Porque essa é a linguagem do universo. Então, você pensa e você cria. Quanto mais alegre você estiver. Mais você se conecta aquilo que você quer. Existem várias formas, gente, de fazer isso. A meditação é uma forma que eu tenho falado aqui direto. Existem várias formas, gente, de fazer isso. Existem várias formas, gente, de fazer isso. Existem várias formas, gente, de fazer isso. Tchau, tchau.